São quase 280 pedras de craque e uma arma de fogo calibre 12 de fabricação caseira, além de um aparelho celular. O material foi apreendido durante uma incursão pelo bairro Jardim de Alá, em Cariacica, e segundo a polícia, estava dentro de uma caixa de papelão. Quando os militares estavam patrulhando a rua G, eles avistaram um indivíduo transportando uma caixa para transporte de ovos, né? Eles acharam a situação dele estranha, porque ele se mostrou incomodado com a presença dos militares. Os militares então decidiram fazer a abordagem e quando realizaram a abordagem e foram realizar a busca na caixa, né? Visualizaram que no interior da caixa havia 279 pedras de craque e uma arma de fogo de fabricação artesanal de calibre 12. E também foram encontradas seis munições intactas. O material apreendido estava com um jovem de 16 anos. Ele não passou detalhes para a polícia sobre quem receberia a arma e a droga. E um detalhe, ele é reincidente. Esta foi a segunda vez que o menor foi apreendido pelo mesmo crime. O material apreendido e o adolescente foram entregues na Delegacia Regional de Cariacica. O material apreendido e o adolescente foram entregues na Delegacia Regional de Cariacica.